Opa, meu nome é Reply, e eu tô passando aqui pra dizer que existem dois tipos de pessoas. As que gostam de animais, e as que são tremendos filhos... Pra resumir, a minha vida toda, eu fui a louca dos bichos. E ficava inconformada quando descobria que um colega da escolinha não podia ter um peixe no apartamento. Como a pessoa não podia nem ter espaço pra um aquário, se os meus pais criavam husks, chinchilas e galinhas? Eu cheguei a ter um jabuti antes de entender o que era capitalismo. Não que isso tenha me viciado em animais. Hoje na minha casa só tem a Bia, a Bebê, a Luna, a Sophie, a Lali, o Pipe, o Key, o Major e a Suki. A Suki é a minha favorita, não conta pros outros. Bem, conforme eu fui crescendo, se tornou comum eu ouvir coisas como Fulano é uma pessoa muito boa, vive pegando bicho pra cuidar. E obviamente, eu enraizei o extremo oposto na minha cabeça. Se a pessoa não gosta de animais, ela provavelmente tem algum problema. Igual a galera que não gosta de samba. Bem, talvez a pessoa tenha um problema. Todo mundo tem problemas, mas julgar uma pessoa que tu acabou de conhecer, se baseando em uma ou duas informações sobre gostos pessoais, isso sim me parece não só problemático como injusto. E gostar de animais é um ótimo exemplo pra isso. Nem todo mundo que gosta de animais é um São Francisco de Assis 2.0. Sabe quem gostava muito de animais? O Hitler. E assim como esses dois caras, parece que muita gente aqui gosta de bicho. Então, nada mais justo do que dedicar um vídeo pra essas criaturas maravilhosas. E tirando esse primeiro pedido, que eu tenho que admitir, soltou uma lasquinha do meu coração de pedra. Em todos os outros, eu tentei ser o mais inconveniente possível. Mas eu acredito que as minhas capacidades de ser irritante não são tão boas quanto a de vocês. Então você, você mesmo que acha que teria feito alguma coisa mais estranha, por favor me conta. Pra começar, me pediram um pato. E um pato em cima de alguém. E um pato com um fundo verde. E um salve. Agora, existe um lugar mais inconveniente pra se ter um pato do que em cima da sua cabeça? E se a sua cabeça já for um mini lago? Basicamente, eu tô desenhando um pato em cima da cabeça de uma criatura mitológica japonesa conhecida como Kappa. O Kappa é basicamente um yokai. Um demônio que vive nos rios e tem mais ou menos a altura de uma criança de 10 anos. Ele tem essa profundidade na cabeça pra se manter sempre em contato com a água, mesmo caminhando pela terra firme. Assim, ele meio que conserva os seus poderes sobrenaturais. O jeito de derrotar um Kappa, se você levar no sentido literal, é fazendo uma reverência pra ele. Ele vai se curvar e derramar o líquido da sua cabeça, se tornando indefeso. Outro jeito é dando pepinos pra ele. Não me pergunta, gente. É a comida favorita dele. Tanto que sushis recheados com pepinos são chamados hoje em dia de Kappa Maki. De qualquer forma, eu imaginei que seria muito mais interessante, no caso do Kappa, se ele estivesse saindo de um rio pra procurar a próxima presa, e no meio, tivesse meio que um patinho distraído nadando bem em cima da cabeça dele. O próximo, eu tenho que admitir que foi um tanto difícil. Honestamente, um galo de calças usando bala clava cometendo um crime, tava parecendo algo épico demais pra mim. E se parecia épico, meu dever era tornar o mais chato possível. Então, pesquisando sobre a criminologia que galos poderiam cometer, eu me deparei com um caso de 1474 em Basel. Lá, um galo foi condenado a ser queimado vivo, pois ele botou um ovo. Obviamente, hoje, a gente sabe que provavelmente foi uma pegadinha de alguém, mas naquela época, até o galo colocando um ovo era crime de heresia. Na verdade, o provável é que eles pensaram que o galo era capaz de colocar ovos de basilisco. De qualquer forma, ser queimado vivo por botar um ovo me parece ainda assim emocionante. Então, eu coloquei o nosso galo pra praticar o crime mais comum e que menos leva pessoas pra cadeia. Isso mesmo, ele tá escrevendo difamações pra postar no Twitter. Mentira, é algo mais chato que isso. Nosso galo aí tá só sonegando imposto. E mesmo que a pena dele possa chegar a 5 anos, provavelmente se ele for pego, a multa gira em torno de... Sei lá, 150% do valor sonegado? Eu espero que esse galo saiba investir na bolsa de valores. Assim, ele vai pagar bem fácil. E o próximo pedido era um gato colorido. Provavelmente a pessoa queria um gato com várias cores diferentes. Mas eu já desenhei tantos gatos, tantos gatos, que só alterar a cor do pelo não era suficiente pra mim. Eu precisava alterar a composição molecular do bicho pra me sentir satisfeito. Agora, o que eu poderia encontrar na natureza de várias cores? Hum... Fungos, carniças em decomposição e flores. Como eu tava me sentindo super felizinha desenhando, eu decidi optar pelas flores dessa vez. Um gato feito de flores não seria muito difícil de fazer. E eu gosto de pensar como uma criatura meio que elemental, ou algo parecido. Que quando anda pela floresta, o lugar onde ele passa nasce em flores. E que ele hiberna no inverno, essas coisas. Se bem que no Brasil, provavelmente ele não hibernaria. Uma média de 15, 22 graus no inverno? Na verdade, provavelmente todos da espécie dele já morreram também nos incêndios. Junto com os vários animais que existiram de verdade. E falando em crimes, em 1730 teve um massacre de gatos em Paris. Só uma curiosidade. Resumidamente, os donos das gráficas tinham muitos aprendizes. E tratavam os gatos muito melhor que os empregados. Os empregados se revoltaram sem poder se queixar diretamente com seus chefes. E mataram os gatos dos donos. Ser humano é um bicho muito bom, né? Nossa, é... Bora trocar pra algo mais leve? Que tal uma lagosta gigante? Honestamente, eu não consegui pensar em nada interessante sobre isso. Então, enquanto o desenho passa, eu vou contar o que eu descobri na minha pesquisa sobre lagostas. Primeiro, é um bicho muito estranho. Fazendo um paralelo com o ser humano, o cérebro dela fica na garganta, os dentes ficam no estômago, os rins ficam na cabeça. Ela ouve usando as pernas e sente o gosto dos alimentos com os pés. Outra coisa é que elas têm patas superpoderosas que, em teoria, seriam capazes de lançar uma bola de beisebol na órbita do planeta. E também, esses bichos não envelhecem. Basicamente, elas são capazes de controlar as enzimas que protegem o organismo delas contra a maioria dos agentes do tempo, impedindo que elas sofram alterações drásticas nos órgãos internos, aumentando apenas em tamanho e capacidade reprodutiva. Por último, o Ceará é o lugar que mais produz lagostas pra consumo aqui no país. E embora elas possuam várias cores na natureza, depois que elas são cozidas vivas e torturadas, todas elas ficam vermelhas. Bem, chega de falar de lagostas, né? Porque pra finalizar, eu decidi juntar dois pedidos de última hora. Uma alpaca e... um coelho? Um... adagas de... cenoura? Honestamente, eu tento ter expectativas muito baixas quanto à criatividade das pessoas. Mas vocês me surpreenderam dessa vez. Não teve como ignorar. Sério, é tanta coisa interessante que vocês me pedem, que eu tô tendo dificuldade em decidir o tema do próximo PDI. Porém, nessa ilustração, a linha de raciocínio foi bem fácil. Eu tinha uma alpaca e eu tinha um coelho com adagas. Obviamente, não tinha outra solução, além de fazer um coelho ladino violento, ameaçando o nobre senhor alpaca. Eu não sei se vocês já repararam por esses cortes de pelo naturais que as alpacas têm, mas eu acho eles super estilosos. E eu tentei valorizar isso na composição. Agora, parando pra pensar, eu também poderia ter feito um salão de beleza, né? Com o senhor alpaca tendo um dia pacífico, um corte de cabelo... É o que dizem, né? A arte é a interpretação do subconsciente sobre a realidade. Eu não tenho culpa se o meu subconsciente gosta de assassinos na corte. E... odeia monarquias. De qualquer forma, você percebe o tamanho das coisas por comparação. Então, eu tentei dar um aspecto de salão grande, acrescentando alguns súditos pro senhor alpaca lá atrás. Com a lagosta, eu sei que vocês perceberam, eu tive que usar, por exemplo, prédios pra fazer essa comparação. E... olha esse golfinho! Esse sorriso! Eu aposto que ele é o mandante do ladino. Todo mundo sabe que golfinhos barões são criaturas inescrupulosas, corruptas e nojentas. Parece até gente que não gosta de bicho. E agora que o vídeo tá acabando, eu quero aproveitar pra pedir que você que quer participar de um próximo vídeo, deixa aí nos comentários coisas que você acreditava quando era criança. Eu leio e respondo todas, mas provavelmente eu vou pedir pra um amigo escolher as mais interessantes. Aproveita também e me diz o que achou do vídeo. E toda crítica e comentário é bem-vindo. Então, por favor, seja honesto. Outro recadinho é que eu quero agradecer todo mundo que fez desenhos pra mim. Sério, muito obrigada. Geralmente sou eu que faço os desenhos, então é uma sensação muito única a receber. Acredito que é isso. E me fala, desses animais, qual tu adotaria e levaria pra casa? Eu definitivamente quero a lagosta gigante, pra esmagar os meus inimigos. Bem, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho